Fala galerinha, beleza? Valter Fernandes, canal VFATuber. Desde já peço que se inscreva no canal, quem não é inscrito, compartilhe, deixe seus comentários aí nas dúvidas, incentiva a gente a estar buscando conhecimento para compartilhar com vocês. Pessoal, CB Twister 250, o discreto que veio para revisão, vamos dar uma revisão geral nela, tá? Nem tudo eu vou estar mostrando aí, mas o cliente reclamou de que a moto dava umas engasgadas, tá? Então assim, a gente vai partir um pouco para sistema de injeção eletrônica nessa motocicleta. Tá? Lembrando que a vela, ele já substituiu, tá? Substituiu a vela, tirei o filtro aqui dela para dar uma olhada, já vou mostrar para vocês. Filtro aqui também de óleo foi substituído, mas está dando um vazamentozinho aqui, né? Isso aqui é um problema sério, né? Twister já dava esse vazamento, CB300 já dava, essa moto nova continua dando, né? O ringue folgou um pouquinho, deu uma pancadinha aqui, alguma coisa, né? A gente vai ter que avaliar aqui, ver se a rosquinha está direitinho, né? Para poder substituir, tá? A gente vai trocar a óleo de suspensão dela. A moto está com aproximadamente 30 mil, ele me falou, mas o painel dela está com queimadinho aqui na película. Acho que está com 38 mil, se eu não me engano, estou meio de banda aqui, não estou conseguindo ver direito, tá? Ou é 38 mil ou é 39 mil, deixa eu ver aqui, acho que é 34 mil, está com 34 mil. Consegui ver pela tela do celular aqui. Bom, pessoal, aí vou dar uma revisão nesse corpo de borboleta, né? Do TBI aqui, dar uma limpeza nos bicos, botar na máquina, tá? E vai ter o segundo vídeo. Esse aqui eu estou só apresentando a moto e falando os possíveis defeitos dessa motocicleta, né? Vamos revisar a parte elétrica, né? Mesmo que não tenha nenhum problema. Vou testar todos os sensores, porque essa revisão foi paga para isso, tá? Para poder a gente ver se está tudo em ordem. Então, vou olhar todos os sensores, medir todos eles, para poder ver se está dentro dos padrões, substituir filtro de gasolina. E, provavelmente, o bico injetor dessa moto está sujo, porque nunca foi limpo, tá? Já se foi aquela época que tem muito técnico aí, né? Principalmente na linha automotiva, que diz que bico é autolimpante. Pessoal, depende, tá? Depende. Antigamente, o bico, ele ficava longe, longe da câmara de combustão, né? Hoje fica mais próximo, hoje já tem um bico que é direto no próprio cilindro, né? Aqui ainda é afastado, mas se voltar alguma carbonização aqui, o vinho é óleo, do filtro de óleo, por quê? Do filtro de ar. Porque filtro de óleo dessas motos, filtro de ar é ligado no suspiro. Perdão, aí estou falando filtro de óleo, não tem nada a ver. O suspiro é ligado no filtro de ar. Se der excesso, o óleo retorna, vem por aqui e suja sensores e suja bico também. E o próprio combustível, né? Quando o filtro de combustível não está vedando mais ali, já está velho, igual esse aqui já está com 34 mil, só foi limpo uma vez, né? Então faz sujar. Então vamos tirar o bico e vamos limpar e vai resolver, e provavelmente o problema dessa moto está engasgando, tá? Pessoal, olha o filtro de ar dessa motocicleta. Tem uns aí que pode ser lavado, tá? Eu opto mais por esse aqui porque... É... Tempo... Por conta do tempo, né? O filtro que é lavável tem que estar muito bem sequinho para depois botar. Porque se tiver uma cotícula de água ali e entrar no sistema ali de injeção, né? Pode fazer a moto também funcionar mal por um período. Então a gente... Esse filtro modelo original, você tira um e coloca o outro e acabou. Agora com o tempo, né? O dono que gosta de dar manutenção, tira o filtro em casa, final de semana, tira no sábado, lava, bota no sol, né? Para poder secar direitinho. Então esse aqui, pessoal, está condenado, ó. Tá? Ou seja, aqui, ó. Passa pouco ar, pouco oxigênio para poder estar facilitando aí a combustão, né? Facilitando, atrapalha aí a leitura dos sensores, né? Do map ali, né? E tudo mais. Então é isso aí, pessoal. É... Vou encerrando por aqui. É... Mais uma vez, peço que se inscreve no canal aí. Compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo aí na sequência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.